Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, sempre na paz de Deus. Queridos, hoje a nossa aulinha vai ser a aplicação desse cabedal. Belíssimo, que vocês já devem ter visto a aula, tá aí no canal, tá? E pra fazer essa aplicação, nós vamos usar a agulha de 08mm, um chinelo Havaiana 3334, fio de nylon de 030, tesoura, alicate, isqueiro e vamos lá o nosso passo a passo. Pra iniciar o nosso passo a passo, já estou aqui com um metro e meio de fio na minha agulha, tá? E vamos fazer dessa forma, tá? Fiz a laçadinha e passei três vezes a ponta dentro, tá? Fazendo um nozinho aqui na ponta, pra ele ficar bem, um nozinho bem agudo, bem... E queima essa pontinha aqui. E vamos iniciar a nossa aplicação. Primeiro, a gente vai, aqui, ó, centralizar esse cabedal. Esse quadradinho aqui, tá? Esse trevinho bem aqui, ó. Ele fica perfeito aqui no Vzinho da correia, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Quando eu faço isso aqui, eu já gravo mais ou menos aonde é que eu tenho... a minha agulha vai ter que ficar depois, certo? E aqui dá na quarta nervurinha aqui, que tem aqui no chinelo, no seu lado. Na correia do chinelo. Tanta coisa na cabeça que a gente acaba, muitas vezes, errando e falando coisa. E eu já sou campeã de fazer isso, né, gente? Vocês sabem. Sempre eu erro minhas palavras. Peço desculpa. Saiu bem aqui, vamos trabalhar com ponto semi-invisível, ok? Aí eu tenho aqui uma, duas, três. Aqui na quarta, eu vou tentar sair bem aí na quarta nervurinha. Mas eu já tô bem encaminhada pra essa quarta nervurinha aí. Ó. Saí entre as duas. Entre a três e a quatro. Tá ótimo, tá? Vamos puxar. Só tô dando essa aula mais pelos iniciantes, porque os veteranos todos sabem aplicar, tá? Aí eu entro aqui. Eu não tô trabalhando com o ponto invisível no momento, por causa dos meus braços, tá? Mas vocês podem trabalhar com ponto invisível se quiser, vai ficar muito lindo, ok? Ó. Aí eu vou descer a correia bem aqui, fazendo uma diagonal pra trás. Ó. Desse jeito. Puxo meu fio. E vou entrar no mesmo furo. Ó. E vou tentar sair por aqui, assim. Opa. Ó, vou entrar aqui no mesmo furo. Ponto sem invisível é muito legal também, gente, pra trabalhar. Fica bem escondidinha entrando, ó. Ó. Entrei aqui nessa, gente. Perdão que eu, ó. Entra nessa e já vai aplicar essa. Aí fez isso, aí você já entra aqui. Antes de puxar, total, você já entra aqui. E faz uma diagonal assim, pro meio, ó. Desse jeito. Fio pra cá e vou puxar aqui. Um outro detalhe. Agora eu já desço ele aqui, ó. Pra poder eu puxar meu fio. Tá? Isso aqui sempre é uns noizinhos que dá quando o fio tá comprido. E às vezes até curto mesmo dá. Isso é normal. Então, às vezes a gente tira da frente da câmera, mas não é legal não. Porque vocês têm que saber as dificuldades que a gente passa. E quando fica esse nozinho aqui que vinca a ponta, eu já corto essa ponta. Porque ela só vai me atrasar, certo? Ó, com vinco na ponta. Essa é a dica, né? Sempre eu dou essas dicas. Tem vários vídeos aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esta. Eu vou entrar aqui, ó, no mesmo furo. Só aqui empurrando pro lado da frente agora, ó. Pronto. E passo nesta aqui, ó. Puxo meu fio. Vou entrar bem aqui, ó. Vou tentar fazer uma diagonal pro outro lado, que eu já vou começar a aplicar o lado externo, tá? Esse lado aqui é o meu lado interno. Eu vou aplicar o lado externo. E eu não cortei essa palavra porque não tem necessidade, certo, meus amores? E aí, aqui, ó. Eu vou entrar aqui nela mesmo. Vamos ver aqui onde foi que saiu. Fiz uma diagonal. Puxo. Olhem só como é que fica o ponto. Ok? Bem pequeno. Pequeno mesmo. E aí, vou entrar nessa aqui. Vou aplicar essa agora. Apliquei as quatro, certo? Agora, nós vamos intercalar a aplicação. Vocês vão já entender o que eu tô falando. Ó. E aqui para o meio. Isso aqui é uma tramazinha bem tradicional, porém, ela é diferente da outra, tá? Certo? Ó. Eu vou entrar aqui. Vou sair bem no meio. Entrei nessa pra aplicar. Desço a correia. Passo pro outro lado, tá? Fazendo uma diagonal. Ó. Desse jeito. Ó. Assim. E aqui eu vou puxar. Virei a cor. Porque dá pra me fazer isso, tá? Viro aqui e puxo. Apliquei esta. Certo? Meus amores. Aí eu venho aqui pro outro lado. Agora que nós vamos fazer as nossas intercalações. Ó. Vou entrar aqui mesmo, ó. Bem no furinho. Porém, eu já posso vazar aqui pro lado de cima. Uma mini diagonal, ó. Pronto. Puxei. Eu apliquei essa aqui, como vocês viram. Agora eu vou aplicar essa aqui, ó. Certo, meus lindos? Então, eu vou aplicar uma desse lado, outra desse. Agora eu vou aplicar essa, depois essa. Certo, meus lindos? Eu vou descer a minha correia, centralizando a minha trama. Ó. Vou subir num ponto bem delicado, bem pequeno, ó. Aqui. Opa. Só um númerozinho. Pronto. Agora eu vou aplicar essa. Gente, daqui pra frente não tem segredo, tá? Ó. Apliquei essa. Aí venho aqui embaixo dela, bem onde ela termina. Vou fazer uma diagonal pro outro lado. Puxo aqui. Pronto. Venho aqui, subo aqui, ó. Sempre eu vou fazer dessa forma. Apliquei essa e agora eu venho e aplico essa aqui do outro lado. Sempre intercalando. Aplico esta e esta. Essa e essa. E vou nesse passo aqui que eu tô ensinando pra vocês, tá? Dessa forma. Desce bem aqui, ó. Desce, puxo meu fio. Passo um ponto bem pequeno aqui, ó. Embaixo. E já vou aplicar essa aqui. Ok? Agora aqui, como eu já mostrei pra vocês, só vou fazer mais uma vezinha. Fica mega segura essa aplicação, tá? Ó. Fiz uma passada com a minha agulha pro outro lado, fazendo uma diagonal, me dando passagem aqui pro outro lado, tranquilo. Ó. E aqui eu vou subir novamente. E. E aplico essa aqui. Ok, meus amores? E o passo é repetitivo. Agora eu vou aplicar todo esse lado. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar aqui com vocês, porque a gente vai aplicar uns estrais. Porque o outro lado da correia, eu vou fazer do mesmo jeito. Tá? É desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Não tem nenhum segredo. Tá? É só alinhar pra ela ficar bem centralizada. Assim, ó. Ok? Só um minutinho e já volto com vocês. Pronto, meus lindos. Terminamos a nossa aplicação. Olha. Ficou essa gracinha aqui. Olha que coisa mais rica. E agora a gente vai aqui começar a aplicar o nosso estrais. Gente, esse estrais de costura, ele tem o tamanho de uma pérola 4. Certo? Aí o que que a gente vai fazer? Olha. Eu terminei a minha aplicação aqui. Passei aqui nessa pérola. Tá? E o estrais, ele tem 4 furinhos, tá? Dá pra trabalhar tipo um xizinho. Ou assim. Ó. O x fica aqui. O x não é uma cruzinha. E depois dá pra trabalhar também aqui nessa parte. Eu vou entrar aqui, ó. Reto nele aqui com... Eu troquei de agulha, certo? Meus amores, troquei de agulha. Eu tô com a agulha de 12. Fiz isso. Meu fio tá saindo aqui. Meu estrais já tá na linha. Eu vou entrar aqui desse outro lado. É super fácil a aplicação do estrais, certo? Aí você já puxa, ó. Ele já se posiciona. Ok? Novamente. Agora, antes eu vou passar aqui nessa pérola linha 4. Ok? E vou passar nessa aqui, nessa 8. Como a trama tá bem ajustada, a gente tem que se desdobrar um pouquinho aqui pra passar a nossa agulha, certo? Vem aqui novamente, passa aqui, ó. E meu fio saiu aqui. Eu entro nessa pérola aqui do lado oposto. Ó. Pronto. Entro nessa. E vou entrar nesta aqui também. Ó. Puxo meu fio. Sempre eu faço assim, ó. Seguro aqui, que é pra não ir pra cima do estrais. Pra não puxar ele, ó. Entro aqui novamente, ó. O meu estrais. E... Meu fio tá saindo aqui. Eu já tô com o estrais no fio. Aí eu já entro aqui, ó. E vai ficando assim. Muito fofinho, né? Olha só. Tá, gente? Agora, quando chegar aqui no meio, eu volto aqui só pra me dar a posição certa dessa parte aqui pra vocês, tá? Cheguei aqui no Vzinho da Correia. O que que eu vou fazer? Antes eu tava entrando com a minha agulha aqui, ó. Certo? Agora eu não vou entrar pra botar aqui. Pra colocar aqui nesse, tá? Ao invés de eu ir pra lá, eu entro aqui já nesta pérola de 08mm. Desse jeito, como vocês estão vendo. Ok? Era isso que eu queria dar. É o último passo da nossa olhinha. Aí eu já venho com um estraisinho aqui. Coloco na minha agulha. Puxo meu fio. E vou entrar aqui, ó. No sentido contrário. Opa, opa, opa. Ele fica bem centralizado. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar nos dois furinhos aqui que ficam. Opa, deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. Eu entrei assim. Agora eu vou entrar assim. Opa, opa. Deixa eu só posicionar aqui. Vou entrar por esse lado aqui. Peraí que eu vou passar a agulha e mostro pra vocês. Ó. Certo? Olha aí. Desse jeito, ok? Agora o que que eu vou fazer? Vou ajustar, ó. Aí eu vou passar nessa aqui. Eu posso entrar aqui na pequenininha primeiro. Sem nenhum problema, ó. E agora eu vou entrar nessa aqui do meio e vou passar e vou repetir tudo que eu já ensinei pra vocês. Sem nenhum problema, ok, meus amores? Aqui eu só botei um pouquinho de trabalho pra passar, porque o meinho da correia, ele é bem curvadinho. Então, pela curvatura dele, a gente tem uma dificuldade pra passar. E eu vou tentar abrir ele assim, ó. E a minha maior questão é essa perolinha aqui. Pronto. Consegui, entortei minha agulha, mas consegui. Ok, meus amores. Aí aqui, daqui pra frente, é tudo repeteco. Eu vou entrar nessa aqui e aí vou passar pra essa, sempre colocando do mesmo jeito, ó. E aqui ficou desse jeitinho. Olha que gracinha. E aqui eu encerro essa parte, tá, da aplicação. Já já volto com vocês. Pronto, meus amores. Ficou assim. Olha que coisa mais linda. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, já deixa um like aí, pra estar ajudando na relevância do canal. Compartilha bastante com seus amigos, pra ajudar aqui no crescimento. E também pra alcançar pessoas que estão precisando do pão de cada dia. E que se aprender isso aqui, dá pra ter um dinheiro, ok, gente? Eu agradeço de coração. Deixe seu comentário aí, tá? Se você gostou ou não. Se você quer mais aulas voltada pra esse tipo de cabedal. E logo vai ter uma aula com essa parte em pérolas. Eu coloquei aqui na miçanga, pra vocês verem que fica igual uma joia. Tipo cabedal normal mesmo de metal. Olha que coisa mais linda que fica, gente. Eu fiquei apaixonada quando eu fiz isso. Eu fiz um teste. Aí eu gostei muito. Foi quando eu resolvi fazer isso pra vocês. Olha que coisa mais linda. Tá ok, meus lindos? Então, é isso, gente. O recado tá dado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Mas, se cuidem, usem máscara, que o negócio não tá fácil aqui no nosso Brasil. Tá? Olha só, que coisa mais linda. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Muito obrigada você que ficou comigo até agora. Muito obrigada aos novos e aos antigos inscritos do canal. Ok, meus amores. Olha que coisa mais rica. Fui. Beijo no coração. Fui.